Olá, tudo bem? Bom, a ideia de gravar esse vídeo foi para poder falar um pouquinho para as mamães, o nosso trabalho que é desenvolvido dentro da Logima Mahou. As mães perguntam muito para a gente sobre genização de aparelhos, né? E realmente a higienização do aparelho ela é uma necessidade. Por exemplo, aqui na Logima Mahou um aparelho volta de um retorno de locação, nós trabalhamos com 100% de higienização desse aparelho. O que é higienização desse aparelho? Muitas pessoas pensam que a higienização do aparelho é simplesmente você passar um pano, um veja, um desoforminho fora e entregar o aparelho para a pessoa. Infelizmente não é dessa forma que a Logima Mahou trabalha. Eu acredito que dentro do mercado nosso pouquíssimas pessoas fazem isso por questão de espaço, por questão de ter pessoas aptas para fazer isso, mas a gente pode ver no vídeo aqui com um aparelho volta de retorno que é uma coisa normal de uso, mas cada vez que retorna a gente tem que fazer uma higienização. Esse aparelho volta com pelinhos, volta com o resto de comida, e isso é uma coisa que a Logima Mahou faz com muito carinho e muito amor. A gente trabalha há alguns anos já e nesse período de tempo a gente sempre trabalhou dessa forma. Higienização interna é onde se corre o maior risco de contaminação do bebê e nós trabalhamos com o ser humano. Para a gente, nosso olhar é crítico nisso. Todos os aparelhos, 100% dos aparelhos são abertos. Nós passamos lisoforme, aspiramos, trabalhamos com uma questão assim de um trabalho muito dedicado, principalmente na questão interna do aparelho. Aqui você pode ver o vídeo que nosso aparelho é aberto, a gente trabalha com aspiração, sopro, trabalha com produtos de limpeza para poder ter a melhor qualidade do produto. Ele é totalmente desmontado, um aparelho desse para desmontar demora entre 30 a 40 minutos para desmontar e fazer a higienização dele. Então o carinho nosso aqui é muito grande e a gente deixa o recado para vocês. Poucas empresas, eu não conheço outra empresa que faz esse trabalho igual ao nosso, esse trabalho de higienização. É muito sério, muito rigoroso. Após a gente fazer a higienização interna sem aparelhos, nós temos que montar os aparelhos novamente. Aí a gente vai trabalhar na parte externa, que é a parte estética que chega até a casa de vocês. Mas o interno que nós, que nós aqui dentro vemos, né, que é feito, você não vai conseguir ver a tua casa. E é onde corre esse perigo aí. Então, por isso, Alugma Marro sempre está na frente da locação. É possível visitar esse local nosso. Somos empresa de uma loja física. O cliente pode visitar a área de higienização. É um prazer para todos nós aqui. e agradecemos a todas as mães que vêm alugar gente e indicam o nosso produto para outros bebê. Muito obrigado a todos.